Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Meus caros, diante das circunstâncias atuais, do problema todo que envolve essa crise sanitária e a necessidade de que a gente trabalhe mais em casa, e eu sou um dos que está trabalhando mais em casa, eu resolvi aproveitar a dificuldade para ver se criava uma oportunidade, e aí dei seguimento a um projeto que eu tinha há muito tempo, mas que até agora não tinha conseguido ainda implementar, e que resolvi implementar nesse momento, que é criar um canal de YouTube para poder falar de política, e aí eu decidi que o nome desse canal seria Fora da Política Não Há Salvação, e por algumas razões, claro que a ideia evidentemente é copiada daquela frase da Igreja Católica, ainda no período medieval, que dizia que Fora da Igreja Não Há Salvação, para dizer que também Fora da Política Não Há Salvação, porque nós não temos como nos livrar da política. A política é algo inevitável na nossa vida, nós precisamos lidar com ela, precisamos trabalhar com ela, e, consequentemente, temos que entendê-la e temos que discuti-la. E a gente vive agora um momento sui generis, no caso brasileiro, um governo completamente anormal, a gente não pode considerar que o governo Bolsonaro seja um governo normal, e, diante de um governo completamente anormal, a gente precisa ter também ações extraordinárias, não é possível lidar com ele como nós lidaríamos com qualquer outro governo. Não é possível fazer oposição a um governo desse tipo, como se faz oposição a um governo que opera normalmente dentro dos marcos democráticos, de governantes minimamente sensatos, dos quais se pode divergir, dos quais pode ser até opiniões radicalmente distintas, mas que se entende que operam dentro do marco da civilidade. A gente não tem, nesse caso, um governo desse tipo, nesse momento, com Jair Bolsonaro. E essa declaração que Bolsonaro deu no dia 24 de março, essa live, praticamente, via pronunciamento presidencial, em que ele desdenha da gravidade da crise sanitária que nós enfrentamos, em que ele se conflagra com governadores, enfim, eu acho que ele está indo para uma tentativa de ruptura. Havia já um enfrentamento com o Congresso, um enfrentamento com o Judiciário, foi se desenhando nesse ano, de maneira mais clara, um enfrentamento com os governos estaduais, e esse pronunciamento presidencial do dia 24 deixou tudo isso ainda mais claro. Para onde a gente vai agora? O ministro da Saúde vai ser completamente desautorizado? É possível ter um ministro da Saúde normal, num governo anormal, como liderado, como um acelerado, como o Jair Bolsonaro? Enfim, são temas como esses que eu pretendo discutir nesse canal. Esse primeiro vídeo aqui é só um primeiro ensaio, é só um vídeo número zero para anunciar a existência do canal, mas eu espero que, se possível, todos os dias, se não, pelo menos algumas vezes por semana, eu possa postar algumas coisas aqui para tratar do tema e para ter a oportunidade de um diálogo com todo mundo que gosta de política, que se interessa pelo tema e que sabe da necessidade de lidar com ele sobre aquilo que nos cerca, em especial no caso da política brasileira. É isso e daqui a pouco tem alguma novidade, daqui a pouco vem mais. Obrigado. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. A linha, é claro, do canal do YouTube. O Brasil, o TuneIn. A linha, é claro, do canal do YouTube.